Eu sempre gostei de fazer aniversário. Não pra ganhar um monte de presente como todo mundo pensa. Mas pra que chegasse logo o dia do único presente que eu queria ganhar. Você não queria um jeito de achar teu pai na cidade grande? Daí o caminho pra chegar lá. Isso se ele estiver mesmo em mim. Eu vou achar meu pai e vou... Vou achar e vou trazer ele de volta pra casa. Mas cuidado, Vinci. Até mesmo um adulto precisa ter muito cuidado na cidade grande.